Muito boa tarde, Sra. Presidente, restantes membros da mesa, Srs. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Veridores, Srs. e Srs. Deputados, Públicos, Jornalistas e Funcionárias. Pela proposta nº 199 de 2022, o Executivo apresenta-nos o relatório de gestão e as demonstrações financeiras e orçamentais referentes ao ano 2021, que, para além de refletir uma conjuntura económica fortemente marcada pela pandemia, foram ainda destacadas pela mudança do Executivo Camarário. O relatório aponta para uma melhoria do desempenho orçamental dos últimos anos, com a contínua consolidação da dívida, apenas perturbada pela crise pandémica em curso, tendo permitido ao município não apenas suportar os impactos na receita, como a pressão suplementar na despesa, embora socorrendo-se, inevitavelmente, da designada reserva de contingência, ou seja, da dotação orçamental estabelecida para dar cobertura a situações não planeadas ou inesperadas, preservando simultaneamente a sua carteira de atividades e de governação da cidade. Referindo que a conjuntura económica continuou a ser liderada pela pandemia de Covid-19, a Câmara revela que o exercício de 2021 terminou com um resultado líquido negativo um pouco superior a 101 milhões de euros, para o que contribuiu um total de gastos superior ao de rendimentos. Para ele, concorreram tanto a despesa corrente, sobretudo como resultado da despesa emergente do combate à pandemia, que ascendeu a 107 milhões de euros, mais as despesas de capital e as com pessoal, influenciada pela aquisição de bens e de investimento, por via da execução de contratos relativos à construção e aquisição de equipamentos e edifícios, mas agravada, e não podemos esquecer, com as não acalculadas despesas com a transferência de competências na área da educação. Destaque-se que a taxa de execução orçamental da receita até representou 91,8%, correspondendo a uma cobrança de cerca de 824 milhões, onde a receita gerada pela atividade operacional foi de 740 milhões de euros, enquanto que a despesa registrou perto de 83% da execução da dotação. Todavia, devido ao agravamento do desvio entre recebimentos e pagamentos no exercício em análise, a execução orçamental, fundada em fluxos de caixa, assinalou uma deterioração face a 2020. Mesmo assim, de acordo com a prestação de contas do município, e considerando os últimos 13 anos, o passivo apurado no final do exercício 2021 representa o segundo valor mais baixo, com um total de aproximadamente 721 milhões, pelo que, apesar de o passivo total ter registrado uma inflexão face a 2020, os valores não deverão comprometer a tendência de redução registrada desde 2009, apresentando também a dívida legal, a qual emana de um passivo exigível, corrigido de operações não orçamentais, um percurso descendente desde 2007. E será apenas sobre esta avaliação e a respectiva aplicação do resultado líquido negativo, apurado de 101.257,156,09 milhões de euros, para a conta de resultados transitados, que nos compete pronunciar nos pontos 2 e 3 desta proposta. Do ponto de vista da abordagem que fizemos aos documentos, importa referir que os verdes tipificam duas perspetivas de avaliação, uma de ordem financeira, onde sobressai uma apresentação da execução financeira com indicação clara das receitas e a sua prevenência, bem como os custos correntes e os investimentos, e perante a qual nada teremos a apontar. Como aliás também refere o relator oficial de contas, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do município de Lisboa em 31 dezembro de 2021, o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativos ao ano-findo, de acordo com os princípios constantes no sistema de normalização contabilística. Donde, por as contas nos parecerem equilibradas, neste particular contexto não manifestamos reservas ou teremos reparos a apontar. Contudo, numa segunda perspetiva de avaliação, estes documentos requerem ser vistos também, sobre um outro prisma designadamente, as ações concretas que refletem e emanam da atividade do Executivo e que nos permitam melhor enquadrar aquelas que foram as verdadeiras prioridades e as opções políticas prosseguidas, mesmo durante o período pandémico. E é aqui que bate o ponto. O Executivo vinha-se sustentando numa visão parcelar de gestão da cidade, tendo ainda aceitado assumir novas responsabilidades, que não deveriam ser exclusivamente municipais, a começar pela anuência da transferência de competências da Administração Central, prevista em sucessivos decretos-leis setoriais, desde a Educação aos Centros de Saúde, as quais, apesar de relevantes, serão competências que prioritariamente deveriam respeitar ao Estado Central. É ou não verdade que, por exemplo, na área da saúde, até agora apenas 28% dos municípios aceitaram a gestão desta nova competência? É ou não verdade que Lisboa, Sintra, Porto, Vila Nova de Gai e Loures, os cinco conselhos mais populados do país, se recusaram até agora a assumir as responsabilidades na saúde, no mínimo, enquanto não forem revistas em alta as verbas propostas pelo Governo? É ou não verdade que as Câmaras só hoje exigem a garantia de verbas e recursos humanos suficientes para desempenharem uma prestação condigna aos utentes e para que não sejam meros departamentos ou meras subsecretarias da Administração Central? A abordagem semelhante poderia e deveria ter sido defendida para a área da saúde. Recorde-se que, em 2019, o Grupo Municipal do PEV havia apresentado neste plenário várias propostas para que não se procedesse a transferência de competências e se assumissem encargos sem a devida reflexão, devendo exigir-se uma avaliação rigorosa dos meios necessários, obrigando também à consagração de garantias futuras no que respeita ao regime financeiro. E recordam-se do resultado da votação? Pois é, o PS e a direita rejeitaram as alertas do PEV. Então, por que só agora acordaram para o problema e gritam aqui é o rei que me estão a ir ao bolso? Porque esperaram três anos para reconhecerem que se precipitaram sem ponderação sobre o engolo. Porque apenas agora vem o Executivo protestar que o Estado não pode atribuir ao município novas tarefas sem os recursos indispensáveis, criticando o Sr. Presidente, a imposição vinda de cima para baixo, na educação e na saúde, frisando não existir o indispensável envelope financeiro, recusando-se também a aceitar a competência da ação social. Em suma, mais tarde do que cedo, acabaram por vir dar razão às propostas de Os Verdes que haviam rejeitado em 2019. Quanto aos gestos estratégicos de atividade, o Executivo parece-nos não ter acompanhado devidamente as principais carências das populações, deixando-lhes um conjunto delas por resolver, desde equipamentos sociais a infraestruturas várias, desperdiçando as oportunidades da Lisboa Capital Verde e da Lisboa Capital do Desporto. Quanto ao direito de mobilidade dos munícipes, deparámo-nos com avanço e recuos na apresentação e retirada de planos, inclusive agravando a política tarifária aos residentes em zonas estritamente residenciais, ou sustentando o muito contestado projeto de uma linha circular do metropolitano, sem mais uma vez atender às reais necessidades dos moradores nas freguesias e bairros periféricos, e apenas porque se preferiu valorizar terrenos no centro da cidade, dando prioridade ao empreendedorismo e especulação imobiliários, em vez de se aprofundar em políticas de promoção da habitação a custos realmente acessíveis. Já para não falar que foi prosseguida uma política de esvaziamento das valências dos serviços municipais, a par de uma política de externalizações, como no caso dos espaços verdes, recusando-se ano após ano a assunção de tarefas que poderiam e deveriam ser implementadas pelo serviço público, promovendo uma cidade mais favorável para aqueles que nela trabalham, residem e estudam. Ou seja, poderemos assistir a uma situação financeira favorável, mas suportada por opções e prioridades espúrias, com as quais assumimos as nossas divergências programáticas, de acordo com os princípios e as posições sociais, económicas e ecologistas, que há vários mandatos temos vindo a defender. Porque, para os verdes, as finanças municipais devem ser colocadas ao serviço da cidade, para benefício dos anseios e da qualidade de vida dos munícipes, e não para servir interesses de um restrito de extrato económico a eles alheios. Muito obrigado, Sra. Presidenta.